Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje as notícias do dia que foram indicadas lá no nosso Discord. Lembrando que o nosso Discord, cara, tem tutorial aqui no canal de como você acessar, como linkar a conta do YouTube e tudo mais e tal. E você pode acessar a aba lá Sugerir Notícias, indicar suas notícias lá, deixar os seus comentários, tá? E muito obrigado a todos que indicaram essas notícias, que eu não salvei o nome de vocês, mas vocês sabem que vocês moram no meu coração. Vocês sabem disso, né? Antes de ver as notícias aí, o anúncio da GVGmon, patrocinadora oficial aqui do canal. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVGmon, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Então, vamos ver aqui. Sob Bolsonaro, Brasil afrouxou as regras para construir na margem de rios e lagos. Entenda a legislação. Então, obviamente, né, essa batata quente climática que aconteceu agora aí, né, a maior catástrofe que ainda... Isso é uma coisa que está acontecendo agora, pessoal. Essa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ela ainda não passou, tá? Ela ainda não passou. Tem casas ainda que estão com 4 a 5 metros de água ainda. As águas já estão começando a baixar, graças a Deus. Já tem alguns lugares onde a água já escoou, né, cidades mais pra cima a água passou, a água destruiu e agora a água já baixou. Aqui ainda, onde a água está escoando ali pra Lagoa dos Patos e tudo mais, ainda tem muita gente que não vai poder voltar pra casa tão cedo, tá? Então, se vocês puderem continuar ajudando, continuar monitorando esse tipo de coisa, cara, muito obrigado realmente a todos, tá? Mas, obviamente, o governo já está falando que, cara, a culpa disso, obviamente, foi do Bolsonaro. Não foi do nosso governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, que preferiu gastar 80 milhões de reais em marketing pro governo do Rio Grande do Sul do que arrumar as válvulas de bombeamento de água, fazer manutenções nas represas. Eu acho que, né, obviamente, o governo vai jogar na culpa do Bolsonaro porque é muito mais conveniente pra eles. Bolsonaro já é genocida, Bolsonaro já acabou com a Amazônia, Bolsonaro matou gays, mulheres, crianças, super lésbicas, todo mundo. O que é jogar mais um desastrezinho nas contas aí do Bolsonaro, não é mesmo? E vamos continuar vendo aqui. Água baixa e mostra 1,5m de altura de areia nas ruas de Porto Alegre, tá? Então, olha que loucura, galera, né? Então, tem alguns locais onde... Eu já mostrei aqui pra vocês casas, cara, com 30, 40, 50 centímetros de barro, né? Aqui a gente chama daquela terra vermelha. E o pessoal falou, André, não é terra vermelha, é terra marrom. Aqui a gente chama de terra vermelha. Aquela água, sabe, que é uma cor mais amarronzada, a gente chama de terra vermelha, barro vermelho, tal. Só que em Porto Alegre, ali, como tem muita areia ali naquela bacia que fica em volta de Porto Alegre, muitos lugares não estão com barro, estão com areia. Olha que louco, né? 1,5m de altura, né? Das águas que passaram e estão começando a baixar aqui em alguns locais. Alguns lugares... Cara, só pra vocês terem uma ideia, em alguns locais baixou a água, o pessoal foi lá limpar as lojas, tentar arrumar as coisas, e choveu agora nesses últimos dias e alagou de novo. Então mostra que tem alguns pontos de escoamento de água de Porto Alegre que não estão ainda 100% interessantes, tá? Aqui nós temos a Miriam Leitão. Renda de motoristas e entregadores de aplicativos está encolhendo. Levantamento do IPEA mostra ainda que despencou o número de ocupados nessa atividade, que contribuem para a Previdência, indicando um aumento na precarização do trabalho. Não, não aumento na precarização do trabalho, cara. Muitas pessoas estão, além de estar deixando de fazer Uber devido a essa intervenção do Estado de querer botar CLT neles e botar a bota do Estado neles, cara, tem menos pessoas também pegando Uber, porque o Brasil está numa crise. Obviamente o salário da Miriam Leitão deve ser bem gordinho, deve cair tranquilinho lá na Rede Globo, né? Deve cair tranquilo todos os meses o salário dela, né? Assim como o salário de outras pessoas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas o que vocês têm que entender é que nós estamos no meio de uma crise, nós estamos no olho do furacão de uma crise. E qualquer pessoa nesse momento que vier a falar não, não tem crise não, tá tudo tranquilo. Galera, vocês podem ficar negando o quanto vocês quiserem. Vocês podem ficar lá no seu apartamento, no Leblon, vocês podem ficar lá lutando contra o capitalismo com o seu iPhone XS Max 15 Pro de 1TB de capacidade, vocês podem ficar negando a realidade o quanto vocês quiserem. Mas vocês não podem negar o que está acontecendo no mundo real. Se você acha que nós não estamos em crise hoje, basta eu fazer um convite a você. Você daqui a pouco faz anos que você não vai pro centro da cidade, faz um tempo que você não vai pro centro da sua cidade, por que você não pega e dá uma volta no centro da sua cidade? Dá uma volta no centro da sua cidade e vê se não é o recorde de lojas fechadas. Vê se a última vez que vocês tiveram lojas fechadas nesse nível não foi lá no nível da pandemia, onde as empresas precisavam ficar fechadas, elas tinham que ficar fechadas. Hoje nós estamos com um déficit, um déficit nas contas públicas do governo, pior do que no ápice da pandemia. Então, me desculpa, cara, vocês podem negar o quanto quiser, todos os índices econômicos estão mostrando o contrário. Eu sou muito mais ligado a olhar um número e entender o que aquele número tá dizendo do que o que certas pessoas que não produzem porra nenhuma pra sociedade estão me falando lá dos apartamentos do Leblon delas, tá? E falando em pessoas que caem certinho o salário todos os meses, o Tribunal de Rondônia pagou salários de mais de 1 milhão a 46 juízes em fevereiro, né? E, cara, eu postei essa imagem aqui, eu acho que eu cortei ela aqui assim, eu não lembro onde é que eu cortei ela, né? Eu cortei ela, acho que foi nessa altura, cortei e copei na minha aba comunidade e veio muitas pessoas comentando assim, né, cara? Oh, André, cadê a fonte? Porque eu não sei se vocês já notaram, mas virou agora um mantra dos esquerdistas, virou um mantra dos negacionistas da economia falar assim, e a fonte? A fonte é o portal da transparência, seu filho da puta! Você pode entrar lá e botar o nome de qualquer funcionário público e vocês vão puxar com até que cada um, cada funcionário público, cada deputado, cada prefeito, cada funcionário público de todo o Brasil inteiro, você pode entrar na porra do portal da transparência e colocar a merda do nome do cara lá e vai puxar os ganhos do cara. Só que, novamente, aí nós entramos num problema que eu já fiz vídeo falando sobre isso. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. Salário de político é irrelevante. Eu já falei isso pra vocês. E eu sei que isso machuca a parede uterina de alguns de vocês aí de casa. Quando eu falo que um senador que ganha 47 pau por mês, mais verba de gabinete, mais um monte de coisa, o salário dele é completamente irrelevante. Mais de 80% de todos os ganhos dele vem de todos os penduricalhos que eles ganham. Vem de um bilhão de penduricalhos que eles ganham. Isso que eu tô falando aqui são dos políticos e também dos funcionários públicos de alto escalão. E aí tem o nomezinho da galera, tem o quanto que a galera ganhou. Isso em fevereiro. Cara, e aí eu achei fantástico. Eu achei fantástico, cara. Eu achei fantástico que teve pessoas que comentaram assim, mas André, talvez o 1 milhão 378 mil 967 reais, talvez 1 milhão 378 mil 967 reais, talvez não seja o salário do cara do ano todo. Talvez não seja de um mês. Talvez é do ano inteiro. Então entenda como isso é bom. Eu falei, cara, vamos parar pra pensar que isso aqui não foi então somente de um único mês. Aqui diz, aqui diz, o Tribunal de Rondônia pagou salários de mais de 1 milhão a 46 juízes em fevereiro. Em um único mês. Tá? Aí, cara, e o foda é que vem pangarés, vem pessoas com filiação com sanguínea, falam assim, não André, mas isso aqui talvez é o salário dividido por 12. Vamos dividir por 12. Ainda são 114 mil, ainda são 114 mil 913 reais, cara. Ainda é mais de 100 mil reais por mês extraído da classe produtiva da sociedade, cara. Pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não, André. E aí vem outros níveis de pangaré. Tu vê que tem vários níveis de pangaré? Porque tu vem um cara e fala, não, talvez sejam os ganhos do ano inteiro. Mesmo se for os ganhos do ano inteiro, é mais de 100 mil por mês. E aí o pessoal, não, André, veja bem. Talvez não seja só o salário. Talvez ali tenha outras coisas. E eu falei, é óbvio que tem outras coisas. E quando eu falo pra vocês, muita gente fala assim, mas André, aí vem outro tipo de pangaré, que é outro tipo de retardo mental, né? Tem vários tipos de retardo mental que me seguem aqui. Mas André, mas o salário máximo, não é 40 e poucos mil por mês? André, não é 40 e poucos mil por mês? E aí eu falo, cara, sim, o salário máximo que alguém do funcionalismo público pode receber hoje é 40 e poucos mil por mês. Só que aí vem auxílio terno, auxílio fruta, auxílio moradia, verba de gabinete, verba de não sei o que lá. Vem um monte de penduricalhos. Então quando eu fiz um vídeo lá atrás falando que o salário do político não é, é irrelevante o salário de qualquer político do Brasil inteiro. Porque os penduricalhos que eles ganham, são muito maiores do que o salário deles. Então quando tu entra, infelizmente hoje, quando tu entra no portal da transparência e escreve o nome de algum funcionário público lá, não mostra os penduricalhos, não mostra aquela lista completa de benefícios nababescos que eles recebem. E eu estou aqui, cara, eu estou botando aqui, é Léo Siqueira, o Léo Siqueira que compartilhou, não estou conseguindo puxar para o lado, deixa eu tentar puxar, aqui é o Léo Siqueira, o cara que compartilhou, ele falou, e aí galera, o que está acontecendo, o que está acontecendo com esses ganhos, onde é que está vindo esses números? Então cara, eu não sei, eu não sei se as pessoas que estão defendendo esse tipo de coisa, são pessoas que estão querendo entrar nessa mamata, ou qual é que era, e não que juiz não tenha que ganhar bem, eu sou a favor de juízes ganharem super bem, só que cara, sinceramente, quando eu for o ditador do Brasil, um dia se tudo der certo, eu vou ser o ditador do Brasil, eu vou passar uma lei, irmão, eu vou passar uma lei não, que lei tem que ir para a votação, eu vou passar ali uma, sei lá, uma canetada, uma caneta mágica, onde eu vou criar uma parada nesse nível aqui, ver se essa ideia, vamos ver se essa ideia cola, vamos pensar se essa ideia cola, todo funcionário público, precisa ter as contas bancárias abertas, todo funcionário público, tu vai chegar no funcionário público ali, tu vai pesquisar, o portal da transparência, eu vou fazer um upgrade nele, o portal da transparência vai ter o nome do Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho Pereira, Xa, Xalala, tu vai botar o nome do Joãozinho, lá vai puxar assim ó, Banco do Brasil, Itaú, Santander, onde ele tiver conta, onde ele tiver, onde o filho da puta tiver um centavo, você vai poder clicar e ver, porque eu acho muito estranho, alguns funcionários públicos de alto escalão, eles entram em alguma função e viram multimilionários em poucos dias, em poucas semanas, em poucos meses, vocês não acham estranho isso? É muito estranho, não é? Quando eu for o ditador do Brasil, quando eu for o ditador do Brasil, todo e qualquer funcionário público vai ter as contas 100% abertas, para todo mundo ver a qualquer momento, isso é invasão de privacidade, foda-se, é funcionário público, é funcionário público, vai ter isso, eu quero saber onde é que está indo esse dinheiro, de onde é que está entrando esse dinheiro, quem fez depósito, quem fez pagamento, vai ser, ah André, não quero me expor, não seja funcionário público então, simples, bora lá, bora lá que o André ditador, cabe uma live específica, porque quando o André ditador entrar aí, cara, porra, vocês vão ver, Bolsonaro vai parecer um peido ao vento.